Hoje eu vou apresentar pra vocês a nova atualização do Lightroom, que acabou de sair do forno. Foi lançada ontem, quarta-feira, dia 11 de outubro. São duas atualizações, duas ferramentas muito poderosas pra gente melhorar a edição das nossas fotos. Então, bora ver! E aí pessoal, tranquilo? Se vocês não me conhecem, meu nome é Eric Valentim e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like e conferir os outros vídeos aqui do canal que tem muito, muito conteúdo bacana sobre fotografia, sobre vídeo, sobre edição, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, podem me chamar lá no Instagram, arrobaericvalentim, e sem mais enrolação, vamos lá. Então ontem, dia 11 de outubro, a Adobe lançou uma atualização no Lightroom, que tá com acesso antecipado ainda, que tá em beta, e já liberou pros assinantes aí do pacote da Adobe usarem e testarem já nas suas edições. Então, eu baixei, se tu já tem o pacote Adobe, se tu já assina o pacote de fotografia que vem com Lightroom e Photoshop, tu já tem esse acesso, é só abrir lá Creative Cloud no teu computador e atualizar o Lightroom, tá? Eu utilizo o Lightroom Classic, eu aprendi a editar com ele, e é o mesmo programa que eu ensino os meus alunos no Além da Fotografia a editarem. Então eu vou mostrar como funciona no Lightroom Classic, tá? Abrindo então aqui o Lightroom, e vindo aqui na aba de revelação, que é onde a gente vai trabalhar a edição, ó, aqui tá tudo igual, eu recolhi todos os painéis aqui pra mostrar pra vocês que apareceu um novo painel aqui, ó, que é o desfoque de lente, que tá com acesso antecipado, né, como eu falei pra vocês. Então, como o nome já diz, essa ferramenta aqui, ela vai ajudar a desfocar o fundo. Então, se tu tem uma foto aí que não ficou com aquele desfoque que tu gosta, se tu tem uma lente ou uma câmera que não te proporcionam aquele desfoque maravilhoso de fundo que todo mundo procura nas fotos, agora essa ferramenta dentro do Lightroom vai ajudar a gente a fazer isso, tá? A gente consegue fazer isso no Photoshop, mas dá um pouquinho mais de trabalho. E interessante, agora a Adobe tá trazendo todas as ferramentas pra dentro do Lightroom, pra gente não precisar sair do Lightroom pro Photoshop pra editar. E isso facilita muito o nosso trabalho e otimiza muito mais o tempo, né, ao invés de tu ter que importar pro Photoshop pra poder fazer algumas coisas, agora tu consegue fazer várias coisas dentro do próprio Lightroom, tá? O que não tem ainda no Lightroom, que talvez no futuro pode acontecer que a Adobe lance, um tratamento de pele eficiente, né, ainda não existe isso no Lightroom, a gente precisa fazer no Photoshop, inclusive eu ensino isso lá no meu curso de fotografia também. Desfoque de lente é a nova ferramenta, eu já vou apresentar pra vocês tudo o que essa ferramenta disponibiliza pra gente. Primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho essa foto aqui, que tá em RAW, tá? De um ensaio pré-wedding que eu fiz, eu vou aplicar um preset aqui, no meu pack de presets conexão, que são as cores que eu utilizo, eu vou ver qual que vai se adequar mais aqui, eu não vou fazer muita alteração, muita edição, tá? Só vou mostrar pra vocês aqui, desse aqui eu gostei bastante. Ó, o antes e depois, só vou diminuir um pouco a luminosidade, antes e depois, ficou uma cor que eu gosto muito, tá? Agora a gente vai trabalhar com essa ferramenta aqui. Então, desfoque de lente, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em aplicar, esperar um pouquinho, aí tu espera um pouquinho, demora um pouquinho, né, porque essa ferramenta trabalha com inteligência artificial, então ela vai analisar tua foto, vai identificar qual o teu assunto principal pra poder aplicar esse desfoque de fundo. Então aqui, carregou, aplicou, ó, eu vou dar um zoom aqui no fundo, ó, reparem que eu vou desativar, aqui é o desfoque de lente, né, o desfoque normal da minha lente 35mm, eu vou aplicar agora esse desfoque da inteligência artificial e, ó, ele desfoca bastante, bem interessante, olha só, fica bem legal, fica bem natural, inclusive. Importante falar que esse desfoque que ele aplica aqui é basicamente como o iPhone ou os outros celulares que tem aquele modo retrato, eles trabalham com o desfoque de fundo, tá? É um desfoque digital, então não é o desfoque de lente, e às vezes pode ser que dê uma bugada na tua foto e não fique tão bom, e eu vou mostrar um exemplo aqui que eu tava testando ontem e não gostei tanto e eu vou explicar pra vocês o porquê eu acho que talvez não funcione em algumas fotos, tá? E aí vocês vão ter que ir fazendo alguns ajustes e a gente consegue ajustar aqui embaixo. Então, a primeira barrinha aqui é a quantidade de desfoque, ou seja, a intensidade do desfoque. Deixa eu só tirar essas informações, ó, então aqui ela tá em 50%, que já vem como padrão, eu vou aumentar no máximo, em 100%, e olha só, fica bem desfocado, até que não ficou tão ruim nessa foto, tá? Até que eu gostei bastante, e no mínimo, que daí tá em zero, aí vocês vão regular de acordo com a fotografia de vocês, vão deixar aqui em 50%. Aqui embaixo a gente tem os tipos de buquê, ou seja, como é esse desfoque, como que é o desenho desse desfoque. Por padrão, ele já vem aqui, ó, como circular, né? Ó, se a gente colocar o mouse em cima e esperar um pouquinho, ele aparece. É círculo, lente circular moderna, que é basicamente como as lentes se comportam, né? O desfoque, ele é circular. E aí tem outros padrões aqui de buquê que a gente pode ir testando e ver o que fica melhor nessa foto. Vamos clicar aqui nesse, por exemplo, que é 5 lâminas, comumente vistas em lentes vintage. Então, esse aqui, teoricamente, vai trazer um buquê mais vintage. Vamos voltar pra ver se muda alguma coisa. Sinceramente, não vi muita diferença, mas enfim, de repente, dependendo da foto, do desfoque, ele pode ficar um pouco diferente ou não, tá? Aqui embaixo a gente tem aumento, se a gente colocar o mouse em cima, olha só, ele vai aparecer. Ajustar o brilho das fontes de luz fora do foco. Então, a gente tem um ajuste de brilho aqui, ó, das áreas que não estão em foco. A gente pode aplicar mais brilho ou menos brilho. Também não vi muita diferença, mas enfim, talvez em alguma outra foto. isso aqui possa se aplicar de uma forma melhor. Aí, aqui embaixo, agora, vem um ponto bem interessante, olha só. Aqui a gente consegue selecionar o assunto que foca no objeto, que daí a inteligência artificial já vai selecionar as pessoas, né, na nossa foto. Ou a gente tem esse aqui, ó, que é basicamente um alvo onde a gente vai clicar e definir aonde a gente quer o foco, tá? Então, por exemplo, eu peguei aqui essa indicação e vou clicar aqui nessa árvore, por exemplo, ó. A inteligência artificial vai trabalhar, vai identificar aonde a gente clicou aí, ó. Basicamente, ele vai focar aonde a gente selecionou. Eu cliquei lá na árvore, focou, desfocou todo o resto, ó. E tá em foco lá atrás. Eu vou clicar de novo neles aqui, com a mesma ferramenta. E aí, depois de clicar neles, o foco volta aqui, bem tranquilo, tá? Aí, aqui embaixo, agora, em alcance focal, é bem interessante essa ferramenta aqui, ó. Eu vou clicar em visualizar profundidade. E aí, ele vai mostrar pra gente esse gráfico de cores, tá? Aonde tá em amarelo é aonde o nosso foco está, tá? Conforme for indo pro roxo, mais escuro, é aonde tá mais desfocado. Então, aqui a gente consegue regular aonde que é a nossa profundidade de campo. Então, por exemplo, eu vou abrir um pouco mais aqui, ó. Ó, pra pegar um pouco mais neles, ó. Vou trazer um pouco aqui pra trás também. A gente consegue, com bastante precisão, definir aonde a gente quer o foco. E aí, ó, dando um zoom de 100%, a gente vê que tá bem focado aqui. E o restante tá bem desfocado, ó. Aí, com essa ferramenta aqui, ó, do alcance, eu consigo fazer o quê? Desfocar um pouco mais aqui na frente. E, lá no fundo, e deixar o foco só nessa linha aqui, onde eles estão, ó. Eu vou deselecionar aqui. Olha só, percebam que aqui na frente, ó. O desfoque de lente, ele não era tão presente. Ele tem um desfoque, claro, mas ele não é tão agressivo. Quando eu aplico, com os ajustes que eu fiz, olha só. O desfoque aplica nele aqui, fica bem gradual, fica bem natural, né. E aí, eles estão focados e aí depois começa a desfocar de novo. Bem interessante, bem legal mesmo. Legal? Então, essa é a primeira ferramenta de desfoque. Agora eu vou pra outra foto aqui, pra eu mostrar pra vocês a outra ferramenta, que também tá bem interessante. Essa foto aqui, ó, tá sem edição, do mesmo ensaio da foto anterior. Eu vou aplicar um preset aqui, do conexão. Ó, esse aqui eu gostei bastante, hein. Ó, esse aqui eu gostei bastante. Vou diminuir um pouco a luminosidade. Aqui, tá legal, tá bacana. A gente poderia também aplicar mais desfoque. Vamos fazer isso. Até pra gente ver como que fica aqui, ó. Essa transição do cabelo, né, que é sempre muito complicado de fazer, né. O cabelo, como tem muitos fios, às vezes a inteligência artificial pode se confundir. E não fica tão bom. Ó, aqui ele fez um bom trabalho. Eu só acho que ficou, se a gente perceber aqui, ó, nessa divisão entre o cabelo e o fundo, tá meio... Ele deu uma zoada aqui. Eu vou diminuir um pouco a intensidade. Ó, percebam que já fica um pouco mais natural, ó. Fica tão agressivo. Vamos ver o antes e depois. Antes e depois. Ficou bem suave o desfoque, mas já deu uma atenuada um pouco mais no desfoque. Eu gostei bastante. Agora vamos ver a segunda ferramenta que tá aqui, ó. Misturador de cores. Quando a gente clica no misturador de cores antigamente, a gente vinha aqui no HSL, que é onde a gente faz toda a nossa colorização, né. Ó, se eu desativar aqui, ó. Olha como é que fica sem o HSL. Aí com o HSL e a correção de cor, com esse preset fica assim. Aí agora aqui do lado a gente tem, ó, cor do ponto. E gente, isso aqui tá muito, muito legal. O que a Adobe fez. A gente consegue selecionar uma cor. Por exemplo, eu vou selecionar aqui o tom de pele, ó. Vou dar um zoom, vou selecionar aqui o tom de pele. Olha só. Ok. E aí ele já dá aqui pra gente exatamente o tom que a gente clicou lá em cima, ó. Nosso tom tá exatamente aqui. E aí a gente consegue trabalhar exatamente naquela cor. Cara, isso aqui tá muito legal. Então, por exemplo, a gente consegue, ó, clarear mais ou escurecer aqui nessa barrinha. Se eu der dois cliques ele volta pro meio, pro padrão. Deslocamento de matiz a gente consegue deixar mais vermelho ou mais esverdeado. Se eu der dois cliques ele volta pro meio. Saturação. Mesma coisa. Luminosidade. Mesma coisa. Mesma coisa aqui de cima, né? Basicamente, ó. A gente pode até ver que ele mexeu lá. E aí, o mais legal de tudo é essa parte aqui, ó, do intervalo. O que que pega? Eu vou clicar aqui, ó, em visualizar intervalos. A gente clicou nessa cor, né? E eu cliquei aqui em visualizar intervalo. Presta atenção pra vocês entenderem. Quando eu clico aqui em visualizar intervalo, ele vai... O Lightroom, ele vai me mostrar aqui na foto somente os lugares aonde tem essa cor que eu selecionei. Ou seja, aonde vai alterar essa cor, ó. Por exemplo, ó. Tá vendo, ó? Ele só tá me mostrando aonde que tá alterando. Olha só. Então, a gente pode ver que essa cor, ela tá presente aqui nesses matinhos. Tá no rosto deles, tá na pele, tá um pouco na roupa. Então, tudo altera, olha só, quando eu mexo nessa cor. E aí, a gente consegue mexer aqui no intervalo. Que a gente vai delimitar exatamente se a gente quer que pegue mais ou menos desse tom. Olha só. Então, aqui a gente consegue abrir. A gente pode ver aqui nesse gráfico aqui, ó. Que a gente vai conseguir delimitar mais, menos, ó. Aqui eu consigo delimitar muito quais os tons de cor que a gente vai mexer. E se a gente abrir bastante aqui, a gente abre e abrange bastante tons. Então, aqui a gente altera muito mais tons. Ó. Vou diminuir bastante. E, inclusive, ele mostra aqui na foto. Olha só. Que interessante isso. Se eu abrir bastante, percebam que na foto aqui ele já vai mudar. Olha só. Tá mostrando muito mais tons que a gente vai mexer. E aqui, muito menos tons. Olha só. A gente consegue fazer alteração somente nesse tom. Achei muito, muito legal. Isso aqui é muito foda, gente. Muito mesmo. Vai ajudar demais. Principalmente pra a gente conseguir fazer um tratamento de pele, de tom de pele, né? Que é muito importante. Com muito mais precisão, né? Vou clicar aqui nessa montanha que pra mim tá um pouco azulada. O que falta ainda nessa ferramenta aqui pra gente ver, que eu senti falta, é de um olhinho aqui pra gente ver o antes e depois só dessa correção de cor aqui, tá? Talvez mais pra frente, como ainda tá em beta e acesso antecipado, talvez ainda tem algumas correções. Mas faltou realmente um olhinho pra gente ver o antes e depois, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês um exemplo de uma foto onde essa ferramenta não conseguiu trazer um bom resultado, tá? Na minha opinião, ainda tem algumas coisas pra melhorar. Eu vou vir aqui de novo em desfoque de lente, tá? Essa foto aqui, ela tá crua, ó. Viu antes e depois, antes e depois. Vou aplicar aqui um preset. Ó, esse aqui eu gostei bastante. Ficou bem bom já. Essa foto eu fiz 24mm com a lente 24-70mm f2.8, tá? E a gente percebe que não tem um desfoque de fundo tão acentuado quanto em outras milimetragens, né? O 24mm, ele não desfoca tanto assim o fundo. Agora eu vou aplicar o desfoque de fundo aqui e aí vamos ver. Olha só, gente. Aplicou o desfoque de fundo. O que a gente consegue perceber aqui? Aqui, a inteligência artificial, ela não fez um bom trabalho. Por quê? A gente percebe na divisão aqui, no recorte, que não tá legal. Não tá nada natural. Aqui o cabelo, ele ficou todo picotado. Olha só. Se eu desativar, olha a diferença. Olha só. E tá um desfoque bem agressivo e não ficou nada natural. Eu vou até diminuir aqui pra gente ver se melhora um pouco. Ó, ainda deu uma melhorada, mas, gente, isso aqui pra mim tá inutilizável nessa foto. O que a gente pode fazer? A gente pode tentar dar uma melhorada aqui no alcance focal, como eu mostrei pra vocês lá na outra foto, ó. Da profundidade de campo. Da profundidade de campo. Ó, deixar ela amarela. Que é a parte que tá em foco. Mas olha só. Ficou horrível. Muito ruim, muito ruim. Muito ruim. Ficou ruim demais. Muito ruim demais, gente. Nessa foto aqui, não dá pra utilizar. Sinceramente. Qual que é a minha teoria e por que que eu acho que não deu tão certo nessa foto? Porque eu acho que o cabelo da minha esposa aqui, ele é escuro. O fundo, ele também é meio escuro. Não tem uma divisão clara. Por exemplo, uma luz de recorte aqui no cabelo dela, pra separar ela bem do fundo, né? Ela não tá tão desfocada. E a 24mm, ela já tem essa característica de não ter esse desfoque tão acentuado, né? Ela não consegue separar tanto a pessoa do fundo. Como, por exemplo, uma 70mm, uma 85mm, que separa bem, destaca bem o assunto do fundo. Tá? Então, a 24mm já tem esse problema. E aí, a inteligência artificial, ela não consegue fazer essa correção exatamente, tá? Então, pra mim aqui não ficou legal. Ficou bem estranho, na verdade. Ó, e aí eu tenho uma outra foto aqui também, foi feita com 24mm, que eu fiz com a 24-105RF, que eu peguei pra fazer alguns testes. E aí eu também fiz algumas fotos com ela. E aí eu peguei essa 24mm, em 24mm, pra mostrar aqui pra vocês que também não funcionou muito bem. Talvez seja porque eles ainda precisam fazer alguns ajustes na inteligência artificial aqui dessa ferramenta. Ou, talvez, porque ela realmente não consiga fazer essa separação bem feita, principalmente quando se trata de cabelo, tá, gente? Ó, vamos dar um zoom aqui bem grande. Ah, deixa eu aplicar só um preset aqui. Ó, ficou bem melhor. O que a gente percebe? Tem esses fios de cabelo aqui, ó. E sempre quando se trata de fio de cabelo, cara, não fica muito legal não, tá? Se não tiver uma divisão clara do fundo com a pessoa, não vai ficar bom. Então eu vou aplicar aqui. E aí, olha só, aplicou em 50%. E vê que o desfoque, ele é bem bonito, né? Ele é bem legal o desfoque de fundo. Porém, como eu falei pra vocês, aqui, quando se trata de cabelo, ó. Inclusive ele sumiu com a parte do cabelo que tinha aqui, ó. Deixa eu tirar pra gente ver. Olha só. Simplesmente sumiu e ficou todo quadrado, ó. O recorte, ele fica todo quadrado. Olha aqui em cima, ficou muito estranho. Eu vou diminuir um pouco essa intensidade. Olha só. Diminui a intensidade do desfoque de fundo, mas do recorte não... A gente não consegue aqui resolver ainda. Agora eu peguei uma foto feita com a 24-105 em 105mm com essa RF aqui também. Pra gente ver a diferença. Olha só como aqui, nessa foto, a inteligência artificial já fez um trabalho muito melhor. Olha só. Ela não cortou os cabelos. Ó, tá tudo padrão, tá, gente? Eu acabei de aplicar, não fiz nada. Não alterei em nada. Olha só como ela aplica muito, de forma muito mais eficiente. Quando a gente já tem um desfoque de fundo mais pronunciado. Eu vou desativar. Ó, aqui sem o desfoque de fundo aplicado. Olha só como é que era. Já é um desfoque muito bonito que essa lente traz. Eu me surpreendi muito em f4, né? Vou aplicar. Olha só. Acentuou um pouco mais o desfoque. Ficou bem bonito. Porém, não fez aquela coisa horrível, né? Deixou o cabelo todo quadrado. Já ficou bem melhor. Inclusive, gente, aproveitando que eu acabei de falar. Aqui embaixo a gente consegue refinar ainda mais o foco, ó. A gente consegue, com o pincel aqui, clicar em foco. E definir áreas onde a gente quer focar. Então, por exemplo, aquele cabelo a gente conseguiria, talvez, dar uma melhorada usando essa ferramenta. E desfoque. A gente consegue desfocar alguns elementos que talvez não... Que a inteligência talvez não tenha desfocado. Por exemplo, essa folhinha aqui, ó. Vou tentar aplicar um desfoque aqui nessa folha. Olha só. Bem melhor. Ó, o antes e depois. Antes e depois. Legal, né? Então, gente, essas são as novidades do Lightroom. Eu gostei bastante. Embora eu acho que ainda tem que refinar um pouco, principalmente, essa questão do desfoque. Que eu acho que, como eu mostrei pra vocês, tem fotos que a gente vai precisar refinar muito mais. Pra poder conseguir um bom resultado. Um resultado profissional e utilizável, né? A outra ferramenta de seleção de cor, eu achei sensacional. E vai ajudar muito, muito mesmo. Na hora de a gente conseguir colorir e corrigir algumas cores. Principalmente quando se trata de tom de pele, que é o mais delicado, na minha opinião. Queria agradecer a vocês que assistiram até aqui. E pedir pra vocês comentarem a hashtag Lightroom. Pra eu saber que vocês chegaram até o final desse vídeo. Que é muito importante aqui pra mim. Muito importante pro canal continuar crescendo. Então, gente. Muito obrigado. Não esquece de conferir todos os links aqui na descrição. Tem o link do meu curso e de todos os equipamentos que eu utilizo. E também, se tu quiser trocar uma ideia comigo, pode me chamar lá no Instagram. Arroba Eric Valentim. Então, valeu. Falou. E até mais. E até mais.